O Hospital Universitário da Capital, um dos principais da cidade, está com as portas da emergência fechadas e o motivo não é a falta de funcionários. Na porta, o recado. Emergência adulta lotada e atendimento suspenso. Há duas semanas, essa é a realidade do Hospital Universitário, que atende pessoas de toda a grande Florianópolis. Essa não é a primeira vez que o HU precisou restringir o atendimento somente aos pacientes trazidos pelas ambulâncias. Enquanto isso, a dona Inês fica sem atendimento. Faz três dias que eu estou com dor em casa e chegar aqui, o pessoal diz que não pode atender. Eu estou com muita dor nas minhas costas, não sei o que é. Com febre, vômito, tudo que eu como eu vomito. E é, então bem complicado, né? Não tem nem enfermeiro para atender ali na portaria, ninguém. E ela não foi a única que sofreu com isso. O irmão da Nádia ficou quatro horas esperando. Sou irmã de um paciente. Nós chegamos ontem aqui e os corredores estavam todos cheios. O meu irmão teve que ficar na maca da ambulância do nosso município, porque nem maca não haviam. Então o caso dele é um caso bem sério, tá? Então o que acontece? Ele precisava de uma internação urgente e ele permaneceu lá por cerca de... Numa sala de curativos, numa maca improvisada, por cerca de umas quatro ou cinco horas. Ele é apenas um, diante de muitos que estão aqui. Cerca de 200 pessoas são atendidas na emergência do HU por dia. Enquanto a situação não é normalizada, muitos pacientes voltam para casa sem saber o que fazer. Pô, estou mal, a minha barriga está grande pra caramba, tenho que tirar água, tiro de 20, 15, 15 dias. E chega num lugar desse, não tem nada. Estudo por causa do governo safado, né? É uma vergonha, pô. Não vou voltar pra casa, né? Sem atendimento, lá na Barra do Sul ainda. Segundo a direção do hospital, o problema é a superlotação.